Olá, pet lovers! No Minuto Pet de hoje eu vou te explicar por que os cães rodam, rodam, rodam antes de deitar. Existem várias explicações para esse comportamento, todas elas baseadas na ancestralidade dos cães. Uma das explicações fala que o cão sempre procura a direção do vento antes de deitar, para justamente deitar contra o vento e assim não atrair os predadores, não espalhar o cheiro dele pelo território e atrair os predadores. Um outro motivo é que ele faz isso justamente para tentar detectar se tem algum inseto, alguma pedra, algum graveto ali onde ele está deitando que possa machucá-lo e aí ele já atira antes de deitar. Fazendo essas voltinhas, o cachorro também já deixa o cheiro dele naquele lugar, marcando o território dele, além de dar uma fofada ali naquela área, deixando tudo bem mais confortável para a hora que ele for deitar.